Aproximadamente 60 mil pessoas morreram no Brasil por arma de fogo. No final do meu governo, esse número caiu para aproximadamente 40 mil. Ou seja, a arma evita crime. Tinha antes de mim invasão em fazenda para furtar ou roubar fertilizantes. A agrotóxica acabou. Nós temos a arma de fogo para o homem do campo com o porte estendido. No passado ele podia usar a arma apenas na tua casa. Comigo ele podia usar a arma de fogo, mas com toda a propriedade. Ele estava cavado de bicicleta, de jifre, de um trator. Usava do lado de alguns, por ter um fuzil. Se o vagabundo no Rio de Janeiro, lá no Morro, usa fuzil e recebe o lula. E recebe o Flávio Dino. Por que aqui você não pode ter uma arma de fogo? Vocês lembram da imagem do Flávio Dino? Indo na maré com o carro, entra ali e conversa com o pessoal e vai embora. Há poucos anos, teve um jogo no Rio Santos e Botafogo. Acabou o jogo, os cientistas pegaram seus carros e o GPS fez eles entrar exatamente no lugar que o Flávio Dino entrou. Foram fuzilados. Por milagre não morreu ninguém, teve ferido. Agora, esse pessoal do governo é bem recebido com o traficante. Eu me reúno com embaixadores e me declaro inelegível. O Lula se reúne com o traficante e tudo bem. É o voto do meu lado, o empresário, no 7 de setembro, há abuso do poder econômico. A dama do tráfico de Manaus visita o Ministério da Justiça e tudo bem. Então, pessoal, já fui avisado aqui que tem que me encerrar dentro.